Agora o irmão Edgar, pastor, da Assembleia de Deus, ele pergunta o seguinte, o batismo, o batismo nosso, né, só é válido se for realizado em água corrente? Não, essa posição é adotada por essa igreja de Deus e Amor e alguns outros grupos. Segundo essa prática, a pessoa que assim a realiza, entende que a água do batismo lava pecados, é o chamado batismo regeneracional. Ora, se a água do batismo lava pecado, entendem eles, e a pessoa se batiza numa piscina ou num tanque, o pecado da pessoa que se batiza em primeiro lugar fica sobre as águas batismais. E assim vem o segundo, o terceiro, o quarto, e cada qual vai assumindo o pecado dos que se batizaram primeiro. E isso aí é uma maneira imprópria, sem base bíblica, porque batismo não lava pecados. Quem lava pecados é o sangue de Cristo. Amém. Primeiro a João 1 e 7. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. E temos a Bíblia, então, apontando essa situação do sacrifício de Cristo em nosso favor, que é o meio de redenção. Então, capítulo 5 do Apocalipse, versículo 9 e 10, foi mostrado a João um grupo de pessoas que estavam diante do trono e que tinham lavado suas vestiduras no sangue do cordeiro. Não estavam lá porque tinham sido batizadas e as águas tinham apagado esse pecado. Mas, porque receberam a Cristo e aceitaram a sua obra redentora por meio da sua morte na cruz. Então, o batismo é válido quando a pessoa emerge nas águas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Batizar-se em água corrente é ir além da Bíblia porque se admite que a pessoa está sendo lavada dos seus pecados pela água do batismo. E isso é impróprio. É bom lembrar que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Embora fosse um rio, ele era tão barrento que o Naman não queria mergulhar, né, pastor? Imagina se Jesus fosse falar, olha, aqui é muito barrento, não quero essa água, hein? Misericórdia, né?